O jovem foi preso em flagrante. Além de ser reconhecido, ele também confessou o crime. Rodrigo Sargento tem 19 anos de idade e mora com a família em Jussara, onde também é conhecido como Rodriguinho. Viciado em crack, o jovem já conta com outras duas passagens pela polícia. Essa foi a terceira vez que Rodriguinho foi parar na delegacia. Ele foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, depois de cometer um roubo à residência na cidade. O crime foi registrado no Jardim João de Deus, em uma casa aos fundos de um bar.